Vale adiante Aumente o som, anuncie a boa notícia Na razão de um coração, coisas que a mente não explica Fé na felicidade, paz pra comunidade Gritos de liberdade, viante na miragem Jesus Cristo em nossas tensões, louvando no grupo, atorando no funk Jesus Cristo em nossas tensões, louvando no grupo, atorando no funk Jesus Cristo em nossas tensões, louvando no grupo, atorando no funk Jesus Cristo em nossas tensões, batendo voz no seu Vale adiante, lute, 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 lute Bate adiante, lute, 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 lute boroughs, campeões, campeões, campeões Poesia louca pra dançar, leve usa código pra cozinhar Instrumento pronto pra rimar, pastor e amor e melodia Tente se alegrar, alegrar, alegre se tentar Escute ao balançar, balança o escutar bem Jesus Cristo em notas dançantes, louvando no grupo, adorando no funk Jesus Cristo em notas dançantes, louvando no grupo, adorando no funk Jesus Cristo em notas dançantes, louvando no grupo, adorando no funk Jesus Cristo em notas dançantes, batendo forte no seu Eu sou falante rei, essa pedra da rou, gigante em queda vem, são na levada flow No pique um grande rei, que com o povo dançou, também me alegrei, namorado senhor E farisei de pira, roubadores de frisa, mas eu sou santa city, irmãos de lá família E como já quis ir, é meu parceiro de luta, essa dois bola eu feito E não sou toda nuca, minha violência, irmão, só pra correr no sol, felicidade, estampada, tio, enganação E o Jesus é justo e bom, me deu a liberdade, de ser a cura doce e igual Na intimidade, só dele ouve, me comprando na santidade, eu penso que mais onde sou santo, da humildade Meu canto vai pra boca, enquanto não vai te ver, agora canta o cruz da mão Jesus Cristo em notas dançantes, louvando no grupo, adorando no funk Jesus Cristo em notas dançantes, louvando no grupo, adorando no funk Jesus Cristo em notas dançantes, batendo forte no céu Batendo forte no céu Batendo forte no céu Batendo forte no céu Valente